chegando aqui na obra gente tentar evoluindo só subir por cá valer que a sandália escorrega ae gente piso grosso da piscina, essa é a laje que chama né tá batida dois caminhão dois caminhões de concreto estão lá em baixo eita maravilha ela é boa é salsung pois é gente agora segunda-feira já começa a subir a alvenaria aí tem o contrapiso e aí parte para a etapa final opa que giro desculpa aí viu pausei dor de cabeça não sei se olha eu não vou nem ficar aqui porque eu cheguei tarde garrei lá no jací acabei acabou ficando tarde eu preciso sair junto com o valério porque o valério que fica com controle mas é bom que ficou um cá de cimento lá no chão na rua que já a hora que chover faz menos lama apesar que essa rua aqui tem muita pedra não garra muita lama aqui não já levantaram quase que a metade da parede da garagem só mostrar aqui pra vocês ó de longe olha aí essa é a garagem tá aí já 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 vai bater a primeira laje ó em cimento pra caramba que ainda oi meio-dia de alvenaria ó meio-dia de trabalho olha o tanto que eles renderam o trabalho ó pessoal aqui não brinca não tá e é bloco cheio de concreto tá falando o valério aqui então vocês que estão procurando pedreiro que mete a mão na massa aí ó não perde tempo não chama o valério lá vou deixar de novo o canal do valério aqui é eu vi vocês não dá a mão ali não viu porque eu não indico qualquer coisa não pra eu tá indicando é porque o trem é bom mesmo olha aí ó meio-dia de trabalho na alvenaria ó o rendimento ó e tudo cheio viu vou mostrar pra vocês aqui ó cheio de concreto ó que esse aqui é o muro de arrima estão enchendo tudo aqui eles usaram o restante né para como acabar de completar amanhã mas olha ali ó o de baixo tá cheio tá vendo entendeu aí ó nossa nosso qg está começando a criar cara de qg amanhã é sexta-feira isso aqui vai acabar de subir provavelmente a da piscina é só segunda hoje é quinta-feira tá gente não ontem não era quinta-feira não ontem eu falei errado cacau sendo cacau né e a galera tá entrando carlinho para embora e eu vou também ai ai cheguei aqui na obra vim trazer as últimas mudinhas que já estão pegadinhas que eu arrumei um novo caseiro para molhar as plantas que o outro tava molhando fazer nada vamos ver se vai dar certo né vou lá em cima levar mostrar como é que tá a obra já para vocês tá rodando cimenta ali ó o arrimo já tá pela metade ó já sentaram já fizeram a seguida cinta a cinta lá em cima o pessoal tá rodando concreto aqui ah eles estão substituindo a vitorneira deu pau lavando para trocar colocar outra mais fácil trocar do que consertar porque senão atrasa a obra chegou mais brita uai não é isso que eu quero não cadê meu pacote fala oi para o povo valerio o vlog de hoje estamos aqui né olha aí gente olha a cinta toda essa parede é toda preenchida com concreto viu é muro de arrima eles já estão fazendo os tubulões da laje da casa não deu para ouvir não pode ficar tranquilo eles estão fazendo a sapata gente aqui de cima porque a casa vem dois metros para frente ali ó acho que é dois metros para frente que vem a casa depois mais quatro de varanda né vamos lá ver a piscina esse é meu último vlog né diário da casa da diário da obra eu já tô indo embora nem sei quando vocês vão ver esse vlog provavelmente na quinta-feira eu vou embora na quinta-feira à noite a piscina já tá assim tudo blindado também a edivaldo aí fala oi ali o pedaço da piscina onde entra para dentro da sauna né de dentro da sauna você já cai para dentro da piscina ou então vai para a ducha que vai ter do lado agora tá todo mundo aqui de vinte e três pratinhos vinte e dois brotaram agora tô indo embora né vou contar aí com a confiança que eu tô depositando o marcinho pedreiro de que ele vai replantar na hora certa essa cana tava lá embaixo eles transferiram ela para cá para o cantinho maracujá tá de venda em poupa aqui ó já agarrou já agarrou ó já agarrou já na parreira os meninos fizeram larguei da lila lá em casa saí correndo fui lá em betim buscar mesmo dias que amanhã eu não vou ter tempo de fazer nada disso porque na quinta-feira à noite eu volto né para casa então na quinta-feira no meu avô é quinta-feira à noite olha aqui as bichinha que tava sofrida ó tive que dispensar o outro caseiro porque depois de 15 anos com a desculpa de que não tinha água que a cisterna secou que não sei o que agora acabou desculpa agora tem água em abundância em abundância tem mangueira e mesmo assim ele não tava fazendo nada ele nem aqui vinha e aí eu tive que dispensar né porque até então de longe eu não podia fazer nada eu vi que não tinha água mesmo que a cisterna secou mesmo mas agora não tem mais desculpa uma hora a gente cai na real né mas tá bom já arrumei outro tem nada melhor do que você mexer com quem precisa trabalhar ó todo mundo aí olha aqui o que nós descobrimos aqui olha aqui eu esqueci o nome dessa frutinha aquela frutinha que fica uma bolinha amarela tem mais de um pé aqui ó tem esse e tem esse ó isso no mercado é caro que você não tem noção e se eu não me engano tem mais um ali ó se eu não me engano não acho que é mesmo mais um que a folha é igualinha e viva os passarinhos que fazem cocôzinhos tá cheio de muda de IP aqui ó falei pro Léo que é o novo caseiro não não tirar deixar crescer tudo porque tem muita árvore aqui que eu não quero mas os IPs pode deixar tudo e tem muita muda de IP glória a Deus por isso eu não sei porque que isso aqui ficou tão limpo de árvore porque eu não mandei tirar isso tudo o fundo era pra ter deixado todinho o fundo cheio de árvore ficaram pouquíssimas meu alicate aqui ó que eu comprei pra podar é graça do senhor a menos que haja algum imprevisto né mas eu espero que não haja nenhum imprevisto que eu não tô podendo se tiver imprevisto o Capo Valério aí a Rita vai ficar viúva de namorado ó gente as paredes ó muito bem feita ó Divalda Rasa daqui a pouco isso aqui vai tá tudo pronto Divalda acabou de falar que se depender dele não vai demorar não né Divalda e a nossa só que eu quero que eu me leve pra suíça né a pedra do coração continua aqui coração das cacauetes cravado no centro da obra ó lá gente ó gente boa é gente boa né ó que obrigação que ele tem de fazer aquilo ali nenhuma ele é pedreiro todo dia ele molha pra mim todo dia ele molha ele não tem obrigação nenhuma com isso e ele molha tá vendo por que que você mexer com gente boa eu gosto de mexer com gente assim o que for o contrário disso eu chuto que é macumba tô fora de gente que só quer vem a nós e vosso reino nada todo dia ele molha ele que vai cuidar dos nossos bebês o Léo que é o rapaz que vai ficar mexendo aqui não entende muito dessas coisas né tá começando a vida agora na região ele já falou ali que vai orientar o Léo vai ensinar porque o Marcinho saca de planta ele gosta ele tem um monte na casa dele também gente olha a cinta aérea fala aí Valério 5 ferro de 10 embaixo 2 no meio e 2 de 8 aqui 5 ferro de 10 embaixo 2 no meio e 2 de 8 em cima e 2 de 8 em cima essa é a cinta aérea ela vai ficar nessa posição ficar aquelas sabe prédio de rico né porque aqui não tem aqui não tem mestre de obra meia boca não o negócio aqui é tô falando pra vocês pro meu pai elogiar o serviço desse homem meu filho meu pai não elogia qualquer serviço não isso aqui não é trabalho pra quem quer não é trabalho pra quem pode porque é muita cinta né Valério mas você não concorda comigo que valeu a pena construir aqui embaixo em vez de lá em cima não ia ter garagem não ia ter lugar de estacionar carro aqui eu matei dois coelhos com a carro vai custar um pouquinho agora mas lá no futuro eu vou falar valeu cada real como é que é Valério quiser construir lá no terceiro andar também tem arrim pra isso tem a meu pai falou meu pai quando olhou e falou posso subir três quatro andar pra cima que tá tranquilo se quiser pôr mais um lá em cima também dá bem firme mesmo igual foi o pedido da minha patroa né que a gente não sabe o futuro vai que eu ganho na loto vai que eu ganho na loto ó gente então provavelmente esse é o meu último vlog da obra tá vocês ficam de olho lá no canal do Valério Valério Construtor eu vou deixar de novo aqui o link quem quiser o contato do Valério eu vou deixar na descrição do vídeo certo Valério e se por acaso você não conseguir visualizar aqui você vai lá no canal dele Valério Construtor não tem outro no YouTube não é só ele tá ele mora em contagem você vai ver lá os vídeos que ele vai ele tá vlogando tudo aqui a construção aqui que vai ser inaugurada em fevereiro mas que ele pretende entregar a obra em dezembro em dezembro tá e olha que ele não tá mexendo só aqui não tá ele tá em duas obras tá querida três obras você tá em três obras? eu tenho que terminar de Borda Infinita ainda ah Borda Infinita que eu tô curiosa pra ver o final tá vendo eu falo pra vocês uma coisa a gente não sabe tudo na vida tem um porquê eu falei meu Deus porque que o Valério não mostrou o final da piscina porque o dono deu uma pausa né Valério? deu uma pausa foi recuperar as forças e o bolso o bolso pra gente voltar depois com o sangue todo e terminar e fazer ela ficar linda também exatamente agora que o Valério vai tá terminando a piscina de Borda Infinita lá e aí ele vai mostrar no canal dele também a piscina de Borda Infinita onde ele fez um vídeo muito bacana ensinando como que funciona e tal pode procurar aí no canal dele que vocês vão ver piscina de Borda Infinita dá uma olhada lá que vocês vão ver tá agora ele vai finalizar agora vai gravar o final a piscina pronta que eu vi um monte de gente lá cadê o final da piscina? ele tá aprendendo a vlogar igual eu também tá eu tô passando tudo que eu já aprendi eu tô passando pra ele aqui gente as plantinhas ó Marcinho vai plantar tudo pra nós gente então ó já vou despedir do Valério que o Valério não vem trabalhar amanhã que ele tem um compromisso é o patroa e hoje é o último dia que eu vou ver ele o nosso anjo que Deus colocou na nossa vida ele já falou que pode ficar tranquilo que a obra vai continuar com o mesmo ritmo se não mais acelerado vou mandar vídeo todo dia pra patroa todo dia e aí eu vou montando o vlogzinho e vocês vão lá no canal dele também porque o canal dele vai estar em tempo real o meu vai estar atrasado tá bom? e quem gostar? clica no joinha se inscreve no canal toca sinetinha como diz minha amiga Marisa Santina e se inscreve lá no canal do Valério também e lasca o dedo no joinha porque o Brasil inteiro precisa conhecer esse construtor viu? e eu agradeço todos os cacauetes pelo carinho obrigada gente pelo carinho esse foi o último vlog da obra sem chorar aqui no Brasil não vou chorar nada só se for de alegria foi um prazer te conhecer viu Valério ô Rita ó cuida viu cuida porque é ó cinco estrelas você também é é assim que eu gosto casal que se completa não é Valério? não é? ó eu fico com ciúme não que eu sou assim pegajosa mesmo é que tem idade quantos anos você tem? quarenta e um caro é quase que dava pra ser meu filho minha filha tem trinta e três beijo fiquem todos com Deus a gente se vê no próximo vídeo fui gente eu sei que eu já falei tchau hoje mas aqui vamos dar tchau de novo olha quem tá aqui Dalila Linhares tô toda carioca o Zé namorido da Dalila o J a Maria da Penha tá querida que assiste aqui o canal também vem com a Dalila passear essa coisinha de Jesus aqui todo mundo já conhece né meu genro Gabriel e a Cristina tá tomando banho? a Cristina é animada né e aí Dalila gostou daqui? muita coisa demais da conta já tá ansiosa pra voltar em fevereiro? eu acho que vai vir em janeiro o Zé o Zé a Dalila tá falando que não vai vir em fevereiro não vai vir em janeiro você sabe que se ela vier em janeiro ela tem que ficar até fevereiro né vou vou aproveitar e fazer meu aniversário também ele é aquariano também você é de que dia Zé? nove nove eu sou dezenove dez dias ah então tamo junto dá tchau pro povo aí gente ó dá tchau tchau agora eu vou fui tchau não esquece do joinha não senão o pau vai achar vocês vocês vão ver